E é o... é o GB, pô, o único. É o Ramon Dino do COD, caralho. Saiu ou não? Vai no soco, porra. A cobra. Atras de tu, aí, ó. Aí, ó. Foi também, foi também, foi também. Foi também. Tão voltando os dois corno aqui, ó. Abaixo daí. Caralho. Caralho abatido, marcando o resto deles. Quebrado. Quebrei o plate. Opa, 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 opa. Opa, bateu do resto desse esquadrão no mapa. A movimentação. Vamos, ó, você não quer voltar um pouquinho não? Para ficar junto com os caras. Ó, matei o cara lá no ataque aéreo. Derrubei o ataque aéreo lá. Ó, os caras lá, ó. Ferranho abatido. Fato, ele é rote da frente. Ele é rote da frente. Não, não, não. Calma, não. Vai, salva aí. Pudeu, pudeu. o município o município possibilidade cuidado tem gente amarelo aqui me tira tira a esquerda vai tremer no meio faltam 10 só mais um pouco ai tem que ter 30 cara levanta tem uma animagem o gás está por perto se alocando a zona segura caos de emissão aqui vai explodir vai explodir vai explodir o carro vai explodir vamos que eu não morri na partida com que tá quita parando tá que filha da puta mano eu vou ter que sair pra jogar com meu irmão aqui valeu pra vocês mano Valeu.